DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Progrediu de pouco e pouco, já passamos o nosso foco Deus abençoa seu povo, tá chegando o fim do ano O menor que sonhava com aquela na vizera já comprou O irmão que tava privado na favela já retornou A coroa e o paizão, que independente da condição Sempre ralando pra colocar o pão em cima da mesa Salve a todos meus irmãos, próximo ano já tá fortão Quem independente da condição não vai tá sorrindo Progrediu de pouco e pouco, já passamos o nosso foco Deus abençoa seu povo, tá chegando o fim do ano Progrediu de pouco e pouco, já passamos o nosso foco Deus abençoa seu povo, tá chegando o fim do ano O menor que sonhava com aquela na vizera já comprou O irmão que tava privado na favela já retornou A coroa e o paizão, que independente da condição Sempre ralando pra colocar o pão em cima da mesa Salve a todos meus irmãos, próximo ano já tá fortão Quem independente da condição não vai tá sorrindo Progrediu de pouco e pouco, já passamos o nosso foco Deus abençoa seu povo, tá chegando o fim do ano Progrediu de pouco e pouco, já passamos o nosso foco Deus abençoa seu povo, tá chegando o fim do ano DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas